Salve, salve! Estou indo ligar a máquina de guerra, mas antes eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O artigo do mídia em relação aos pontos de interesse do contrato futuro do dólar e do índice futuro também. Lembrando que essa é a última semana que eu vou deixar disponível essa publicação com esses pontos de interesse, seja na compra ou na venda. Então eu vou deixar do dólar e também do contrato futuro do mini índice. Agora eu vou deixar o do dólar para vocês, está no link da descrição do vídeo. Ficou a iluminação, está mais bonito, agora estou galã. E agora eu vou deixar o ponto de compra e venda, os principais pontos de compra e venda do índice futuro, mini índice. Então vou deixar aqui na descrição o principal ponto na entrada, seja na compra ou na venda, do contrato futuro do Ibovespa ou mini índice. Se vocês gostam de ganhar dinheiro nas minhas custas, estou dando de bandeja os principais pontos de negociação do dólar e do contrato futuro do mini índice. Então é isso. Preços fora desses gatilhos não fica interessante, fica dentro da zona morta que eu chamo, dentro do range. E ali nós não operamos, não tem volatilidade, enfim. A volatilidade está no rompimento, então no dólar no 5,38, preços acima do 5,38, tem 5,38 o KGG agora. Preços acima do 5,38 dá uma compra e preços abaixo do 5,34 já abre operações na venda. E quem seguiu nossa análise, conforme eu postei nessa semana, deu para fazer bastante dinheiro, todos os pontos foram alcançados. E um dia antes eu estou publicando no Medium e no outro dia eu estou mostrando o resultado desses trades quantitativos. Lembrando que é a última semana que eu vou deixar aberto esse estudo, essa análise quantit, enfim. Ao completar 100 artigos não haverá mais publicações abertas no contrato futuro do dólar. O mini índice, talvez eu continue ainda fazendo essas postagens, que se não me engano eu estou no 78, 79, enfim. Ao atingir 100 postagens abertas ao público, eu vou fechar esse estudo e aí ele não vai ficar mais aberto ao público. Porém, até completar essas 100 postagens eu tenho deixado aberto e o dólar a gente já está perto, se não me engano foi a publicação de 95, 96, por aí. Então essa semana acho que já termina e vai completar essas 100 publicações. Eu vou aproveitar e vou deixar também os principais pontos de suporte e resistência do dólar nos últimos 30 dias, né? Nos últimos 30 dias não, nos últimos 30 pregões, né? Corridos. O link está aí na descrição. Mostrar um pouco da configuração aqui da máquina de guerra, né? Aqui atrás. Desse lado aqui eu tenho o petróleo. Cotação de petróleo no mercado global, né? Principalmente o petróleo branco, que tem uma influência maior sobre a Petrobras. Também a inflação, enfim. Eu uso para medir os níveis de inflação, utilizando esse gráfico aqui do petróleo. Aqui atrás é o local, mercado local. Então eu dou maior atenção para o mercado local nessa tela. Essa outra tela aqui é consumo discricionário e a cotação dos contêineres no mercado global. Então eu uso para medir os níveis de atividade econômica. Consumo discricionário para ver o nível de risco que o mercado está assumindo, né? Então quando esse setor sobe é porque o mercado está assumindo o maior risco, porque é um dos setores mais voláteis da bolsa e sensível ao risco. E a cotação de contêiner eu vou deixar para ele. Então aqui também, continuando, né? Cotação dos contêineres no mercado global, para medir o nível da atividade industrial. Então quando essa cotação está subindo, né? Isso indica a maior demanda por contêineres no mercado global e um aquecimento mais forte aí no setor da indústria principalmente, né? E normalmente ele tem uma correlação parecida com o consumo discricionário. E aqui eu uso o EWZ e também o petróleo, só que no período menor. E o outro indicador aqui, indicador não, outra tela aqui, né? Eu uso o EWZ também, só que no gráfico um pouco maior. Então essa é a configuração aí da máquina de guerra. Chega na meia-noite, agora eu vou descansar. Mas está tendo negociação já, né? O petróleo aqui. Inclusive está tendo uma alta, né? Mas de madrugada não tem muita volatilidade não, é mais tranquilo. Agora é só aguardar o dia de amanhã, os pontos de interesse de compra e venda do gatilho. E se proteger aí contra as oscilações do mercado, enfim. Principalmente fazendo operação de hedge, né? Se o índice e o dólar for para a direção contrária, normalmente eles vão, eles têm uma correlação contrária, né? Dá para fazer um dinheiro aí no mercado, enfim. E se proteger também dessas oscilações e essas volatilidades. Esse aí, bom pregão para todo mundo. Pessoal que está acompanhando o nosso estudo do Quante. Gerenciar o risco e fim. E colocar em prática aí o nosso operacional para tirar dinheiro do mercado.